Jesus Cristo está voltando para a sua igreja. A Bíblia diz em Mateus 24, 42 Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia em que vem o nosso Senhor. Eu quero que vocês saibam, igreja, que Jesus Cristo poderia voltar este mês. Ou Ele poderia voltar na próxima semana. Ou Ele poderia até mesmo voltar... Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Você está preparado? Os sinais já se podem ver Ele em breve virá Penso em como eu estarei Quando encontrar meu Senhor Os meus olhos verão o Rei Seu olhar de amor Como estarei Quando enfim vier Ele virá Resgatar quem o esperou Ele virá Ele virá Prometeu e será Fiel Eu posso esperar meu Senhor Eu posso confiar Ele voltará Tantas vezes você ouviu Sou um Deus de grande amor Sou um Deus de grande amor Que entregou sua vida aqui Você pode entender o porquê Oh Oh Pra te dar liberdade em mim Pra saudade Eu viver Como estará Quando enfim vire Vier o fim Ele irá resgatar quem o esperou Ele irá, prometeu e será fiel Eu posso esperar, meu Senhor Eu posso confiar, Ele voltará Sobre as nuvens eu já posso ver Eu reconheço o meu mestre e seu olhar Todo o meu medo já passou Tanta saudade eu senti Agora sei que estou liberto Estou liberto Seguirá Seguirá Ele irá Desgatar quem o esperou Ele irá Seu desejo e será fiel Eu posso esperar, meu Senhor Eu posso confiar, Ele voltará Ele irá Ele irá Desgatar quem o esperou Ele irá Ele irá Ele irá Ele irá Eu posso esperar, meu Senhor Eu posso confiar Ele irá 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 E aí